Os vestes espalham o meu coração, já revejo as mães e o pensamento Acorde-se o seu corpo em solidão Os casais sempre têm as mentes, sempre fazem as inscrições O que importa a luz de nós dois, o que você não faz bem Nem vai me trazer o que já foi, o seu corpo e o meu também Vinde que o meu amor não passou, o seu amor sim, o seu corpo e o seu corpo Vinde que o meu amor não passou, o seu corpo e o seu corpo e o seu corpo São seus vestes de salão o meu coração, já revejo as mães e o pensamento Acorde-se o seu ex-presidente, sou o irmão O que a gente falou, até de ontem, se você não se conta, se você não se conta E que você pagou a conta, e se você não se conta, e se você não se conta Aí você não se conta Fala pra ela, isso que eu te sei, foi o melhor prazer A hora que voltou a sorrir, porque tava sem mim Faz elas acreditar em que era de dó pra ainda dar E eu sempre fui um cara chato, que nem sabe como voltar ao meu lado E a gente falou, até de ontem, se você não se conta, e se você não se conta E que você pagou a conta, e se você não se conta, e se você não se conta Que ainda chora e sentida Que pediu pra voltar comigo, e se você não se conta, e se você não se conta E se você não se conta, e se você não se conta